You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you We're gonna do Duda We're gonna do Duda The first is to hit here Duda, you're on the channel, Luiz Eduardo e GamerFast We're going to do Duda Calm down Let's focus, let's go He got hit Let's hit Luiz Eduardo GamerFast We're gonna hit Then we're going to do Duda Vamos lá, vamos lá Fabricio, vai lá. Vou acertar logo a branca. Então vai lá, acerta a branca. Passou a batida. Agora sou eu, né? Agora sou eu que vai dar aquele tiro bolado. Tá ligado? Bem bonito, hein? Acertei lá, ó. Vamos ver ele. Vito no game Vito na Vida Real. Não vamos ver em campo. Quem sabe fazer ao vivo, galera. Focaliza lá, ó. Foca lá, foca lá. Foca lá. Lá em cima lá, ó. A de cima, derrubei a de cima lá. Vai acertar qual? A de cima lá, do meio, em cima da antena. Tá focado. Errou. Pede aí, pede qual? Qual tu quer? Eu quero a de cima lá, a de cima. A da de cima. Quero ver a de cima lá. Quero ver a de cima lá. É, vai lá. Vamos lá. Errou. Errou. Agora vem o mano Fabrício de novo. Tá 1-0-0. Vamos lá, Fabrício. Vou acertar a da antena. Vou acertar a da antena. Então vamos lá. Deixa eu fermar aqui de trás aqui. Vamos lá. Errou. Errou. Vai lá, Ed. Agora sou eu, né? Vamos lá. Problema técnico, galera. Mas... Tranquilo. Voltamos aí. Agora, ó. O Ed. Vamos que vamos. Vamos lá então. Ele me pediu... Aquela lá de cima lá. Aquela garrafa branca ali. Tinha um negócio em cima. Ele me pediu pra derrubar de cima. Derrubei. Qual que tu vai derrubar? A de cima lá, ó. Da antena? É. Então vamos lá. Errou. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aí. Vamos lá. Dudu de novo. Vou acertar aquela branca lá. Errou. Passou perto, hein? Passou perto, hein? Agora é o Fabrício de novo. Agora eu vou acertar duas. Duas de uma vez só? Como isso é possível? Vai bater de um lado e bater do outro. Então vamos lá. Vamos lá, viu? Essa façanha. vai bater de um lado e bater. Vamos lá, cara aí, velho. Vamos lá, cara aí. Errou! Ha, ha, ha. Soi, Joe. Soi, Joe. Soi, Joe. Soi, Joe. Soi, Joe. Vamos lá. Sou eu. Dá o zoom lá que vai... que vai entrar, ó. Lá em cima de novo, ó. Vai acertar qual? Vai acertar qual? Vai acertar qual? Vou acertar aquela lá, branca lá. A branca. Acertei embaixo, hein. E aí. Acertei embaixo. Acertei embaixo. Agora sou eu. Pedro! Não, pode ir, pode ir. A branca A branca Vamos lá Eu vou tirar já, eu vou tirar então Furei ela, hein Furei ela, hein Ah, furei ela Ela não caiu, mas furei Quero ver, vamos lá Furei, furei Vamos lá então Furei ela, tá filmado Qual, qual que tu furou? Furei a de plástico lá A branca? A branca Não furou não, tá com água, tá com água nela Ah, eu fui lá em cima Ah, tudo bem Pegou, hein Pegou, acho que não tem barulho não Acho que não tem barulho Eu vou fazer raspão Pegou Pegou, efeito Pegou de raspão, mas pegou Posição de tiro e tudo Caraca, minha bunda tá linda Errou Errou Vamos lá, tirador de elite Vamos lá Vamos falar que é o brabo? Eu vi agora Caraca, galera É mito no game, mito da vida real Fala teu canal aí, fala teu canal Luiz Eduardo, GameFPS Tamo junto É É Falou que acerta mesmo Vou acertar, pode ver que eu vou acertar Tamo aí Alô, lá no cantinho lá, ó Alô, que é lá do canto lá Lá em cima Errei Tá ficando feio pro canal, hein Ah, mas eu vou ganhar ainda Vou ganhar ainda Falta muita garrafa ainda Aí, disputa Canal Ed Canal Eduardo Vou acertar, vou acertar aquela branca lá Ou melhor, aquela lá de cima lá Essa preta, quer descer? E no ferro, hein Foi Acertei no ferro, hein Oi, eu sou de jo Sou de jo Sou de que jo? Quebrabo nos covarem Ó, lá no canto de novo, hein Lá no canto, lá vai, hein Olha a caixa d'água Olha a caixa d'água Olha o colô, ele subindo Olha lá, mano Fala teu canal aí, fala teu canal aí Meu canal é Ed Barbosa, mano Pode vir aqui nós O aluno vai achar que é canal do tiro, né Acertar aquela branca lá, ó Nossa, lá embaixo, no beirão, olha lá A marquinha branca, tá vendo? Dá um zoom lá, dá um zoom lá Olha lá, no beirão, embaixo da garrafa Se eu levanto um pouquinho mais a mira, eu acerto Vamos lá, hein Ó, um a um, hein Ó, dá um zoom, ó Deixa eu dar o zoom, dá mais não Dá pra dar zoom mais não, galera Ó, dois a um, né Dois a um, não E aí, esse outro que já derrubou que tu já tirou Não, eu falei agora Agora, agora Agora Ó, tá aqui pra olhar aí, cara Dois a um eu, qual que tu vai? Tô olhando, não Qual é que tu vai? Ó, voar embaixo da antena ali, ó Beleza Ih, acertou? Acertou Errou Você do lado, mano Olha aquela lá, vou derrubar a branca lá Vamos lá, pô Viu, galera? Acho que ama Errou Nossa, no beiral, cara Lá na pontinha, cara Os três tiros que eu tô dando Olha lá Um, dois, três Tô tudo pegando no beiral Eu tenho que levantar um pouquinho mais a mira, galera É porque não dá pra ver aqui com o zoom Não dá pra ver legal É mais embaixo da garrafa branca ali Tem três tiros meus ali no beiral Bem embaixo dela mesmo Ah, não vem se vando olhar não Que tem coisa de foto também Vai lá, vai lá Ó Do lado da branca Do lado direito da branca, hein Olha lá Errou Errou Segundo o tiro Branca de novo Agora vou mudar Vou pro lado da branca, ali na direita Acertei, hein Acertou o que? Acertei, hein Até meu filho escutou Tá, mas eu vou quebrar Só vale quando quebra Só vale quando quebra Eu tenho uma regra de cara Não quebrou, não vale O que é que tu vai ali? Vou na mesma Olha, tu tá indo na minha Enfraqueci ela Olha lá Enfraqueci ela Tu quebrou, né É Pô, aqui o canal é de Barbosa, mano 2x2 Tá ligado, mano É Olha lá Tem direito a mais um tiro Tem mais um, né Então vamos lá Vou quebrar mais um Tu quebrou ela Fiquei enfraqueci ela Acertei ela Mentira, mentira Mentira Olha lá vai Qual que tu vai? A segunda De onde eu quebrei Olha lá Errou Pegou na antena Olha lá E na antena Pegou e leva na casquinha Olha lá Vamo aí Então vamos lá Você vai em qual? Vou naquela lá Do lado da quebrada Ali na direita Então vamo Vamo Mas deve ver um cheiro De esgotos estranhos Errou Segundo tiro Vamo ver, hein Foi só um peito, hein Eu senti aqui Ah, ele tá soltando gases aqui Pra me desconcentrar Mentira Mentira Vamo lá Pegou Acertei, hein Mas não caiu Enfraqueceu a garrafa de novo Mas não caiu Mas não caiu Enfraqueceu Mas não caiu Ih, vai dar três tiros? Vamo lá Aumentar pra três Melhor de três Então vamos ver, pô Vamo lá Já que eu já Flaqueceu a garrafa Vai lá Olha lá, ó De novo, ó De novo, ó Mas não caiu Mas não caiu Eu vou quebrar ela, Cás Eu vou Quarto tiro Vamo lá Vamos ver se ela cai Ela já solgurou Olha lá, ó Errou Já todo dia aqui Ai, caiu no mesmo lugar Acertei duas Em seguida nela Não quebrei ela Não quebrou E quando caiu E quando caiu Miu, amiu Ó, vou na direita Estão com água, galera A última da direita Última da direita Errou A direita três tiros Tá nervoso, menina Tá deixando a munição Vamos lá, hein Segundo tiro É a raça Última da direita É boa Ah, ela é minha Eu vou quebrar ela Terceiro tiro Última da direita É boa Último tiro É boa Dá uma te siga É boa É meaning É 가�орон seja Sim Tá Excito Número Mas ose景 Tá Se fosse A melhor PAUSE A ex Viva! Errou! Errou! Outro tiro! Errou! 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 Escuta o tiro! Terrupção do tiro! Tá bom! Ele está tirando o gol. Vai para o passo! Vai para o passo! Arroba! E vou até a cama! Errou! Errou! Para o passo! Tiro! Bora para o passo! Vai para o passo! SeCom mais direito! Escuta o tiro! Ele veio para o passo! Ele passou o tiro! Dá pra dois, hein? Deixa eu pegar aqui. Tá ótimo. Ae. Porra, aqui é o canal Edmar Rosa, tá ligado? Aqui é tiro da perna. Vamos lá, Dudu Tô ganhando, hein 3x2, hein 3x2, hein 3x2, hein Vamos lá Errou Pegando embaixo, cara Errou Agora sim, agora caiu Agora caiu, o que você acha Agora, depois que caiu O que eu acho, é que os dois Não acertei ali Não, mas só vale quando a garrafa cai Agora finalizei Errou Último tiro, hein Vai igual Errou Vai, Edna Não tá pra dar nada Aqui não esquece não, hein, galera As casas aí, aqui é a favela Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, brega, hein Vamos lá, brega Errou Eu vou ensinar os pacientes Eu vou ensinar os pacientes Ela vai esplandar Vou tentar da esquerda A última da esquerda Tem três tiros aí pra fazer isso 5x3, 5x3 Vamos lá, vamos lá E tu tá ganhando ainda O canal Luiz Eduardo Game Pass tá ganhando ainda Errou Mais um tiro, né? Mais um Vou acertar, não é pra trás Não é pra trás Acertou em baixo Camila totalmente em baixo É agora que finalizei Tirou pro terceiro tiro. Terceiro tiro, errou. Errou, quarto tiro. Errou, os quatro tiros. Vamos ver agora. Tá 5x3, hein? Vamos lá. Tá 5x3, hein? Lá vamos nós. Vamos dar o tiro pra finalizar logo isso. Galera, essa vai fechar com a chave de olho. E aí, passou embaixo. Tá 5x3, cara. Ih, então estamos o quê? Estamos encerrando. Terminou 5x3, né? Isso aí. Terminou 5x3. Estamos aqui, né? A gente vai... Ed e Eduardo. Ed e canal Luiz Eduardo Game Express. Vamos aqui, ó. O Robert querendo aparecer, ó. A família toda aqui aparecendo. Todo mundo aqui é o sogrão. Opa. Fabrício aqui deu uns tiros, mas depois desistiu. Ih, tá só na brama, ó. Fazendo merchandising. Olha lá, ó. O outro participante que desistiu. É essa aí, rapaziada. Então, terminando essa transmissão. Ih, fechou. É, deixa eu ver.